Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você O nome do doador é Jesus de Nazaré Para receber a bênção é somente ter a fé O nome do doador é Jesus de Nazaré Para receber a bênção é somente ter a fé Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Pra quem vem buscar vitória Eu convido a você crer O anjo desceu agora Trouxe a bênção pra você Pra quem vem buscar vitória Eu convido a você crer O anjo desceu agora Trouxe a bênção pra você Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Aleluia, nosso Deus é bom 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 Pedi ao meu Senhor, Ele mandou na hora O fogo lá do céu está queimando aqui agora Pedi ao meu Senhor, Ele mandou na hora O fogo lá do céu está queimando aqui agora Aleluia, nosso Deus é bom 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 O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Aleluia, nosso Deus é bom 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 O anjo do céu não faz mal pra ninguém A doença sai, os demônios saem Quando o anjo do Senhor vem operar Só Deus faz alma feliz Só Deus faz alma feliz Quando Ele passa, tudo se acalma Só Deus faz alma feliz Só Deus faz alma feliz Só Deus faz alma feliz Quando Ele passa, tudo se acalma Só Deus faz alma feliz Aleluia, nosso Deus é bom 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 Aleluia, nosso Deus é bom